Pepa, aí eu vou te fazer uma pergunta. Você insistiu com tantos jogadores, você deu oportunidade pro Gilberto. Eu aqui passava um pano, assumidamente, pro Gilberto, porque eu achava só que era uma fase ruim mesmo. Mas depois que eu vi ele no jogo contra o Palmeiras, pegar uma bola, em vez de ir pra dentro da área, o camarada me leva a bola pra linha do escanteio. Aí eu desisti de vez. Aí eu desisti. Falei, não, chutei o balde. Chega. Chega, não dá pra ficar defendendo um jogador que ao invés de estar dentro da área, o cara pega a bola e leva lá pra linha do escanteio. Não tem condição em centroavante que faz isso. Não tem. Por que você não insiste com o Rafael Elias? Insiste com o cara. O camarada entrou no segundo tempo, no jogo contra o Botafogo. Ele teve duas chances, que aí é mérito total do goleiro do Botafogo. Mérito total dele. Porque o cara fez certinho. Bateu as duas no contrapé do goleiro e o goleiro pegou. Aí você chega nessa partida agora contra o Palmeiras, foi ele quem criou as principais oportunidades e chutou e deu trabalho pro goleiro, pro lomba do Palmeiras. E aí qual que é o prêmio que ele recebe? Você é substituído pra entrar o Gilberto. Vamos insistir com o Rafael Elias? Vamos tentar? Porque ele, pelo menos, ele consegue agredir. Pelo menos ele consegue finalizar. Fazer com que o setor ofensivo finalize as jogadas. E concorda com o torcedor. Vamos insistir aí com o Arthur Gomes, enquanto o Matheus Pereira tá se recuperando. Vamos deixar ali o Bruno Rodrigues também na beirada de campo. E insiste com o Rafael Elias. Concorda com o torcedor. É ele que tá fazendo a bola chegar lá, porque, meu amigo, o Wesley é um jogador de beirada de campo. Dentro da área ele não tá finalizando. Toledinho me lembrou aqui em off, bem interessante. Jogo contra o Inter, perdeu. Aí passou as jogadas dele, que ele perdeu gols. E gols feitos, praticamente, assim, sabe? E tal. Não vale 16 milhões. É um jogador que tava dando mais movimentação no setor da beirada de campo do Cruzeiro? Era. Mas vamos insistir com o Rafael Elias no ataque. Espera até o final do jogo. Vamos ver o que que acontece, meu querido. Deixa o garoto. Deixa o garoto.